O que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor? E eu um xilofone Jogo de disco Um conjunto de mágica, por favor Torro de corrida Bola saltitante Boim, boim Um trem, por favor Um trem de brinquedo Eu não quero um de brinquedo Eu quero um de verdade Um que eu possa conduzir Que tenha pessoas de verdade Vou ver o que posso fazer Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig Nós já nos vimos antes Ah, sim Bom ver você de novo, Peppa O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda Que fala e que fecha os olhos quando vai dormir Tá bom? Por favor Ah, a mesma para mim Por favor Muito bem O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim Quantos anos você tem? Oh, oh Eu tenho centenas de anos de idade Eu não disse? Adeus, Rafael Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida, nós já sabemos E uma cenoura para as rendas, não é? Ho, ho, ho A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos Não se preocupe, Peppa O Papai Noel sabe de tudo É época de Natal E a Peppa e sua escolinha vão ao teatro ver o show de Natal do Sr. Batata Aqui estamos Olhem, olhem só, é o Natal da família vegetal Sr. Batata Senhora cenoura Doce mirtilo E um brotinho Aqui estão seus ingressos Achem um assento com seu número nele Aqui está meu assento Número cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mais rápido, crianças O show está prestes a começar Ah, Madame Gazela Eu preciso ir ao banheiro Ah, Pedro Desculpa Ah, desculpa Obrigado Rapidamente, Pedro Eu nunca estive num teatro antes É emocionante, não é mesmo? Desculpa Ah, obrigado Shhh Crianças, fiquem quietos agora Que música é essa? O show está começando Ah, desculpe, pessoal Não é o início do show É o telefone da Madame Gazela tocando Uau De quem é esse telefone? Olha só, pessoal O show está começando Sejam bem-vindos ao show de Natal do Senhor Batata Onde a magia dos vegetais nunca acaba Uuuu Olá, crianças Eu sou o Senhor Batata Essa é a Senhora Cenoura Aqui está o Mirtilo E esse aqui é o vegetal favorito de Natal de todo mundo O Brutinho George Você pode vê-lo Apenas olhe com seus olhos O George está usando seus olhos para procurar o pato de borracha Você está ficando mais quente Agora esfriou Quente de novo O George encontrou o pato de borracha Viva! Eu vim na mesma hora Esse jogo é muito fácil Tudo bem Agora é a Peppa Eu que vou esconder dessa vez A Mamãe Pig vai colocar o pato de borracha em algum lugar para Peppa achar Eu vou o ver na mesma hora Prontinho O pato de borracha está em algum lugar da cozinha Eu vim para te encontrar, pato de borracha Eu sei onde você está Você está na pia Ah O pato de borracha não está na pia Já sei Você está escondido embaixo da mesa O pato não está embaixo da mesa Dá uma dica Por favor Ele está sentado com outra coisa de cor amarela Alguma coisa amarela que fica na cozinha Bananas Aí está você A Peppa achou o pato de borracha Ele estava na cesta de frutas Viva! Muito bem, Peppa Eu quero brincar do jogo do dia chuvoso de novo Tudo bem Dessa vez vocês dois podem procurar o pato Papai Pig está colocando o pato em algum lugar para Peppa e George encontrarem Pronto Estou na sala de estar Será que está no sofá? Não Está na televisão? Não Ah, não está em lugar nenhum Querem uma pista? Ele está sentado em algo muito grande E muito sábio E muito bonito também Papai, está na sua cabeça Esse é o melhor esconderijo de todos Madame Gazela Vamos esquiar todo o caminho até a parte de baixo da montanha? Oh-oh Hoje não, Danny Acho que por enquanto vamos ficar com a pista bebê As crianças estão aprendendo a esquiar na pequena pista Para começar, empurrem lentamente com seus bastões Ui! Para parar, juntem as pontas dos seus esquins Esquiar é divertido Vamos voltar e fazer de novo Subir o declive sobre os esquins não é fácil Ah-oh Para subir o declive, vocês têm que andar de lado como caranguejos Todos andando de lado como um caranguejo Madame Gazela Podemos ver a senhora esquiar agora? Ah, eu não sei Por favor! Muito bem Uh-oh Isso foi incrível É, e eu fui a campeã do mundo de esqui Ganhei essa taça E agora, que papai e mamãe gostariam de tentar? Eu gostaria Tem certeza, mamãe Pig? Você não esquia há muitos anos Isso é como andar de bicicleta, papai Pig Você nunca esquece Aqui é a pista de bebê, mamãe Pig Eu acho que sou um pouco crescida para a pista bebê Aonde esse caminho vai dar? Ah-oh Todos levam a base da montanha Olha, gente Minha mamãe está esquiando montanha abaixo Ah-oh Onde estão os freios? Ela não consegue parar Temos que alcançá-la Ah-oh Cuidado! A mamãe Pig está esquiando ao longo da estrada Ah-oh Todo mundo está no ônibus perseguindo a mamãe Pig Uau! A minha mamãe está esquiando super rápido Ah-oh Ah-oh Mamãe, papai, é Natal! Ah, o quê? É muito cedo, Peppa Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó Vovó, vovó! Não entre em pânico Toda a tripulação nunca vence Já é Natal! Mas são três horas da manhã Mas o Papai Noel veio Nós podemos ver se ele ainda está aqui? Não O Papai Noel não está aqui Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram Ele só deixou migalhas É, o Papai Noel gosta de uma boa torta E tem grandes presentes debaixo da árvore Eu pedi uma boneca ao Papai Noel Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal Ah, que bom! Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal Vamos puxar os biscoitos Que legal, tem chapéus dentro E línguas de sogra E piadas O que balança no céu? Eu não sei Geleicóptero Hum, esse pudim de Natal está delicioso Peppa e George ajudaram a fazer Nós misturamos Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma Não diga Vamos abrir os presentes Oba! Esse aqui é para o George É um carro de corrida Isso parece um pouco complicado Ah, deixa eu ver Esse aqui fica aqui E esse aqui E esse aqui vai ficar aqui Apostando corrida Preparar Apontar Vai! Papai e o Pugue estão gostando de ficar de carro de corrida Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa Esperamos que vocês gostem do voo Por favor, apertem os cintos Aqui é o capitão de emergência falando Estamos prestes a pousar na Itália Itália? Isso parece bom O avião pousou Viva! Puxa vida A Peppa deixou o Ted no avião Precisamos de um carro Que nos leve para a nossa casa de férias Aqui é o lugar que aluga carros Olá Bom giorno Como posso atuar em uma cocibella, senhora? Na Itália, as pessoas falam italiano Ah, nós precisamos de um carro Não capisco Deixa isso comigo Eu sou perito em falar Nós queremos um carro O ovo? Ovo não Um carro Não Nada de flores Não Ah, alto! Muito bom, George Que mala pesada Tem certeza de que precisamos de tudo isso, mamãe Pig? Sim Tudo isso é muito importante Será que nós vamos nos perder como sempre acontece? Não, Peppa O GPS vai nos dizer o caminho Bienvenuto al auto del futuro Na Itália, o GPS fala italiano Proseguire sulla strada Talvez a gente não precise do GPS Vamos por esse caminho Não se esqueça, papai Pig Esse é outro país e eles podem dirigir diferente por aqui Dirigir é dirigir, mamãe Pig Não pode ser tão diferente Essa é a pizzaria da vila Tchau, Gabriela Meu tio faz uma pizza muito boa Você come pizza na Itália? Pizza é uma comida italiana Hum, puxa Que bom Eu adoro pizza Um pouquinho de tomate Um pouco de queijo Para o fogo Para minha barriga Bem aqui Talvez devêssemos deixá-la cozinhar primeiro Tudo bem Peppa, vamos mandar um cartão postal para sua peixinha? Sim, eu sinto muita falta dela Para, Gold Queria que estivesse aqui Amor e beijos, Peppa Você pode enviar o cartão postal aqui Adeus, cartão postal Vou e rápido para casa Pizza, pizza, pizza Hum, delícia A Peppa adora pizza Todo mundo adora pizza Você gostou dela, Teddy? Sim, ela estava deliciosa Que pizza magnífica, tio Bode Sempre terá um lugar especial para sua pizza na minha barriga Obrigada Tchau Adeus Puxa vida A Peppa deixou o Teddy na pizzaria Que férias relaxantes e adoráveis estamos tendo Ah, nossa, é o policial Deixa a conversa comigo Olá, oficial Eu não sei o que fiz, mas eu não vou fazer de novo Senhor Pig, aqui, seu Teddy Teddy Obrigada Só estou fazendo meu trabalho, senhora A Peppa e sua família voltaram para sua casa de férias Hora de ir para a cama Nós podemos ligar para a peixinha Gold, mamãe? Claro que pode A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto a Peppa está de férias Espero que tenhamos dado comida o bastante para Gold Eu posso contar a história Uma assustadora Era uma noite de chuva e vento no oeste selvagem E os animais selvagens estavam à procura de comida Procurando por comida de noite? Alguns animais comem à noite, Suzy Animais selvagens E o valente vaqueiro Pedro estava sozinho em sua cabana Mas ele não podia dormir aqui porque alguma coisa estava do lado de fora da cabana Não era isso? Era um animal selvagem? O que é isso? É um animal selvagem! É um pequeno passarinho que veio dar uma olhada na cabana do Pedro Eu tinha pensado que fosse uma águia Águias vivem no oeste selvagem Vocês estão todos bem? Sim, mamãe Está quase na hora de entrar Mas nós ainda não fingimos que estamos dormindo Todo mundo de volta para a cabana Boa noite, parceiros Boa noite, vaqueiro Pedro! Que bom que não tem nenhum animal selvagem lá fora Animais selvagens! É um lobo! Sim, é o meu pai! O Sr. Lobo veio para levar a Wendy para casa Todos os pais estão aqui para buscar as suas crianças Tchau, tchau, vaqueiro Pedro! Tchau, tchau, pessoal! Pedro, você não vai entrar? Eu quero fingir que vou dormir um pouco mais Tudo bem Mamãe, eu posso entrar agora? Pode sim, meu pequeno valente vaqueiro George, nós vamos no meu aeroplano O George adora aeroplanos Todos a bordo Sobe, sobe e vai! Eu não sabia que você tinha um aeroplano, doutora Hamster Ah, sim! Uma veterinária voadora Puxa, que bom! A veterinária chegou! Afastem-se! Veterinária passando! Onde está o lagarto doente? Aqui está ele Ah, que pobrezinho Qual é o problema com o lagarto? Parece estar de cabeça para baixo Eu só vou virá-lo aqui Assim A doutora Hamster fez o lagarto melhorar Viva! Ah, outra emergência Alô? Alô? Aqui é o Vovô Pig O Vovô Pig está navegando em seu barco É a Polly Ela é uma papagaio doente Ah, papagaio doente Eu vou já para aí Olha, Polly É a veterinária voadora Eu quero saber onde nós vamos pousar Esse é um hidroavião Peppa Nós podemos pousar na água Uau! Olá! Peppa! Que bom! Olá, Vovô! Nós viemos fazer a Polly melhorar, tá legal? Há quanto tempo a Polly está doente? Desde que nós viemos para a nossa viagem de barco Aham Eu sei o que está errado com a Polly Ela está enjoada Oh! Leva a Polly para a terra firme Quanto mais rápido, melhor Ali tem uma ilha Aqui estamos Melhor, Polly? Aham! Melhor, Polly! Viva! A Polly não é mais uma papagaio doente É, Vovô Você perdeu na contagem O gnomo fica Ah! Os outros estão chegando O quê? O Sr. Touro está trazendo um carregamento de novos amigos do Sr. Gnomo Uhul! Mas jardins são para plantas E não plásticos Onde você quer os gnomos? Não queremos gnomos Obrigado Ah! Adeus! Espera, Vovô Pig levado Aqueles são os gnomos da Vovó Pig Ah, parece que nós queremos gnomos, então Então tudo bem Eles são lindos Tem isso aqui também Tchau! Obrigada, Sr. Touro Tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Um gnomo gigante? Não, Vovô Isso é um poço O que é um poço? Um poço, Peppa É um buraco muito profundo com água dentro Uhul! Na realidade, eu preciso de água para o meu jardim Então um poço seria útil Mas isso aqui, na verdade, não é um poço É feito de plástico e não tem nenhum buraco Ele é muito lindo Qual é o sentido de um poço sem água? Esse é um poço dos desejos Você joga uma moeda dentro dele e faz um pedido Eu posso fazer um pedido, Vovó Pig? É claro, Peppa Aqui está uma moeda Eu desejo... eu desejo... Não nos conte o que está desejando Tudo bem Ah, desejo isso também Acabei! Muito bem, Peppa Vovó, os desejos sempre se tornam realidade? Sim Ah, que bom! Agora é hora do vovô levar vocês para casa Tchau, tchau, vovó! Tchau, tchau! Adeus, meus pequeninos! O senhor é muito sortudo de ter um poço dos desejos no seu jardim, Vovô Pig Você acha isso, Peppa? Sim Bem-vindos ao dia da fruta Onde a magia da fruta nunca acaba Uau, são tantas frutas Olá, Peppa Olá, amigos Estamos escolhendo nossas frutas favoritas Qual é a sua favorita? Eu gosto de maçãs Eu gosto de laranjas Eu gosto de bananas Eu gosto de cenouras Mas cenoura não é uma fruta Cenouras são vegetais Edmond é muito esperto Qual é a sua fruta favorita, George? Gosta de bananas? Ou laranjas O George gosta de morangos Os melhores Mongo O George adora morangos Sucos! Peguem seus sucos de frutas aqui Olá, Dona Coelha O que é um suco de frutas? É um suco feito de frutas Você quer provar? Sim, por favor Eu posso ter um suco com maçãs, Dona Coelha? Tudo bem Mas os sucos podem ter muitas frutas diferentes neles Tudo bem Maçã, framboesas, bananas e mais maçãs Saindo um suco com maçã, framboesa, banana e mais e mais maçãs Hum, que delícia! Eu quero um, por favor, Dona Coelha Eu também Eu também É claro! Pedro, que frutas vocês gostariam em seus sucos? Ah, eu não sei Pode ser qualquer coisa, Pedro Tudo bem Queijo, por favor Pedro, queijo não é fruta! Tem que ser de frutas ou vegetais Tudo bem Framboesas e mirtilos E amoras E groselha Assim está bem melhor Um suco O grande trem está indo muito rápido Puxa vida, o grande trem está quebrado O que aconteceu? Precisamos ir para o trabalho Olá, Dona Coelha Está tendo problemas com o seu trem? Não é engraçado, vovô Pig Todos os meus passageiros precisam ir para o trabalho O que você precisa é arranjar um trem que não quebre Como a Gertrude Essa é uma boa ideia Pra fora! O quê? Vou pegar emprestado o seu trem Transferência! Mas o que é que eu vou fazer agora? O senhor fica aqui e conserta o grande trem Está muito bem Eu gosto de consertar coisas Uh, que divertido Andar num trem de brinquedo Gertrude não é um brinquedo Ela é sim uma locomotiva em miniatura É claro Todos a bordo do trem de brinquedo Isso não pode ir mais rápido? Não A Gertrude é um trem lento A senhora vaca está esperando pelo trem na próxima estação Mas o que aconteceu com o grande trem? Ele encolheu? Não Esse é um trem de brinquedo Gertrude não é um trem de brinquedo Ela é uma locomotiva em miniatura Lá vamos nós Vovô Pig adora consertar as coisas Muitos pinos e peças interessantes Ah, poxa, um engarrafamento Gertrude pode andar na grama É claro Tchau, pessoal A Dona Coelha está pegando um atalho Passando no lado dos patos Olá, patos Subindo a colhão Ô, Gertrude Você consegue subir? E para na próxima estação Olá Onde está o trem grande? Nós vamos procurar por um amigo para Gold Dona Coelha Espero que encontre um Aproveitem o aquário Obrigada A primeira sala tem um tanque cheio de pequenos peixes Peixinho Uau Tem milhões de peixes pequenininhos Peixe, peixe, peixe Nadando rapidinho Quem vai ser amigo do meu peixe bonitinho Será que um desses pode ser amigo da Gold? Não Eles são muito pequenos Vamos ver os peixes da próxima sala Tudo bem Aqui está Candy e sua família Olá, Candy Olá, Peppa O que você está fazendo aqui, Candy? A gente sempre vem aqui É melhor do que assistir televisão Nós gostamos de peixe Nós viemos para achar um amigo para Peixinha Gold O que há nesse tanque? Eu não consigo ver nada Papai Pig Tem um peixe bem na sua frente Onde? Onde? É um peixe muito grande Uau Acha que esse peixe seria um bom amigo para Gold? Não Ele é um peixe muito grande Não se preocupe Vamos para a próxima sala O que tem nesse tanque? Dinossauro O George acha que viu um dinossauro Não é um dinossauro, George É um tipo engraçado de peixe chamado de cavalo marinho Você sabe muito sobre peixe, Candy Sim Eu gosto de peixe O cavalo marinho pode ser um amigo da Gold? Não, ele é muito dinossauro, papai Tem mais sala para irmos Ah, o que tem nesse tanque? Não tem nada, Peppa É só lodo verde Eca Esse lodo verde aí é alga Deve ter algum tipo de peixe dentro Ah, tem um... Essa massa é um tipo muito especial de lama Que gruda os tijolos uns nos outros Peppa, gostaria de colocar o primeiro tijolo? Sim, por favor Muito bem Eu vou fazer o resto Tijolos devem ser colocados em linha reta e no nível Vejam Linha após linha Isso vai levar muito tempo Sim O senhor vai terminar hoje? Não Você não pode construir uma casa em um dia Ela estará pronta amanhã Bom, nos vemos amanhã, Sr. Toro Tchau, tchau 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 George colocou a lama pegajosa embaixo E eu coloquei tijolo em cima Isso tudo parece muito emocionante Agora fechem os olhos e durmam É de manhã A Peppa e o George mal podem esperar para ver a casa nova Está pronta Está pronta Quase pronta Ela só precisa ser inspecionada O senhor coelho é o inspetor de obras Muito bom Mas espere, não está acabada O quê? Você se esqueceu do balanço Nós não esquecemos Muito obrigada, Sr. Toro Agora está quase tudo pronto para novos vizinhos se mudarem Vizinhos? Sim, Peppa Nós temos novos vizinhos O Sr. Lobo e sua família estão se mudando para sua nova casa Oh, olha Porquinhos Olá, eu sou o Andy Lobo Eu sou a Peppa Pig Obrigado por construir nossa casa, Sr. Pig Do que é feita? Palha? Madeira? Ela é feita de tijolos Vamos ver o quanto ela é forte Eu vou bufar E eu vou soprar E eu vou Hum, isso é estranho Do que a sua casa é feita, Sr. Pig? Tijolos Portanto, nem sequer Eu preciso pôr as galinhas na cama Boa noite, galinhas Boa noite, galinhas Boa noite Por que as lésimas e os caracóis não estão na cama, Vovô Pig? Porque eles ficam acordados a noite toda comendo meus vegetais Alguns animais comem durante o dia Como as galinhas E alguns animais comem à noite Como a Sr. Raposo Olá, Vovô Pig Colocando suas galinhas para dormir? Ah, sim Bem acolhidas no galinheiro Muito bem Eu vou seguir o meu caminho Boa noite Boa noite Agora, como eu estava dizendo Alguns animais comem à noite Como... Ah, olá Vovô, tem um pequeno animal no seu balde Ha-ha É É um ouriço Eles gostam de comer lesmas e caracóis Olá, ouriço Ah, ele se enrolou em uma bola É, Peppa Ele é muito, muito tímido Pode sair, Sr. Ouriço Não tenha medo Eu gosto de ouriços Eles são muito bons para manter lesmas e caracóis fora da minha linda alface Tchau, tchau, ouriço Tchau, tchau Tem mais algum animal noturno, Vovô Pig? Tem Tem mariposas Uh, parecem borboletas Borboletas que saem à noite Elas gostam da luz da lanterna Quando apaga, elas partem Quando a luz acende, elas voltam Posso tentar? Tudo bem Tchau, mariposas Olá, mariposas Tchau, mariposas E se a gente apagar a lanterna, nós podemos ver outros pequeninos animais noturnos Onde? Olhe para o céu É uma estrela cadente Não, esse é um vagalume Essa é a sala do rei da rainha, cheia de coisas velhas Uh Hum, muito interessante Aqui estão os dinossauros gigantes, tudo muito bonito Ah Puxa, que incrível Espaço, foguetes e tudo isso Uau E por essa porta é o lugar mais incrível de todos É o fantástico mundo em que vocês vivem Obrigada, Sr. Coelho Foi um prazer, adeus Bom, é hora de ir, crianças Onde está o Pedro? Oh, Pedro! Um molusco Muito interessante Venha, Pedro Senão perderemos o ônibus Onde está todo mundo? O ônibus partiu Ah, não se preocupe A dona Coelha vai perceber que ela nos deixou para trás Bungie, bingie, bingie Bungie, bingie Bungie, bingie, bongie Bungie, bingie Todas juntas agora Bungie, bingie, bingie Ninguém notou que estão faltando a Madame Gazela e o Pedro Oh, perderam o ônibus Sr. Coelho Eu sou uma professora E preciso do seu carro Pronto, Pedro Nós vamos pegar um atalho Olá, pato A Madame Gazela e o Pedro chegaram de volta à Escolinha Onde está o ônibus? Talvez esteja cedo demais É, Pedro Pela primeira vez, você chegou cedo Uau, Pedro chegou cedo Sim E vocês, atrasados, retardatários O Pedro gosta de chegar cedo Todos gostam de chegar cedo Um barco, por favor É pra já Eu tenho canoas, barcos à vela ou pedalinhos Eu não naveguei pelo mundo e fiz minha fortuna para brincar num pedalinho Nós vamos levar o barco à vela Você sabe como ele funciona? Se eu sei como ele funciona Eu sou o Capitão Cão Venha, Danny Todos a bordo Levantar vela Sim, sim, Capitão Cão Olá Estamos velejando Estamos canoando Estamos pedalando Uma ilha Podemos fazer nosso piquenique lá A ilha é muito pequena para fazer um piquenique nela Nós podemos fazer um piquenique no barco Quem quer um sanduíche? Eu, por favor Um pouco de pão, Senhora Pata A Senhora Pata adora piqueniques Todos adoram piqueniques Venham, barcos Um, dois, três O tempo acabou Um, dois, três Somos nós Vamos ver quem chega primeiro Vamos apostar uma corrida Sim Pedala mais rápido, papai Não tenho certeza se consigo pedalar muito rápido Ah, Papai Pig Deixa eu pedalar, então Mais rápido, mamãe Esse é um trabalho muito difícil, não é? Ahá Nós vamos ser levados de volta pelo vento, Danny O que houve? É que o vento parou Sem nenhum vento, o barco à vela não pode ir Temos que esperar o vento para velejar de novo Quanto tempo vai levar? Eu não sei, poderia ser semanas Não podemos usar um motor, papai? Ah, não tem motores num barco à vela, Danny Mas minhas antiguidades são novas em folha Essa cadeira vem em um conjunto de doze Bom, não é? É feita de carvalho Sim, é feita de carvalho de plástico Ela é confortável Não deve sentar nelas Cadeiras antigas não são para sentar Então, o que o senhor faz com elas? Você olha Isso não é muito divertido Mesmo para um adulto Comprar um presente para a vovó e o vovô é um trabalho difícil Eu não entendo Minha loja vende de tudo Deve ter alguma coisa que vocês gostem Tem sim Eu gosto do urso E acho que a vovó e o vovô gostariam também Vamos comprar o urso, então Uma boa escolha! Quem vai pagar? Um centavo e dois botões Aqui está o troco Um botão Obrigada, senhor raposo A Peppa e sua família vieram dar os presentes para a vovó e o vovô Pig Vovó Pig! Vovó Pig! Olá, meus pequeninos Feliz aniversário Ora, outro vaso de vidro É um presente de adulto E é por isso que é um pouquinho chato Ele é lindo Vamos colocá-lo com os outros vasos de vidro Nós também compramos presentes para vocês Espero que vocês gostem Um urso de pelúcia Para o vovô e para mim Obrigado, Peppa e George Ele é muito bom de abraçar Ele tem um nome? É... Ele se chama ursinho Ed E o que é que o Ed gosta de comer? Chocolate e brócolis Este é o melhor presente que nós já ganhamos Mas se o Ed está vindo morar aqui Vai precisar de crianças para brincar com ele Nós podemos brincar com ele, vovó E toda vez que nos visitarem, ele estará aqui para que vocês possam brincar com ele Ah, que bom! Aqui está o George Afaste-se, George Eu estou fazendo perfume Você quer assistir? Primeiro, eu pego uma flor muito cheirosa Puxa, que flor cheirosa Então eu coloco no meu copo Não, George Você não pode colocar grama no meu perfume Ele tem que ter o cheiro das flores Cheira O George não gosta do cheiro das flores Vovô Piggy está em sua horta de ervas Vovô, vovô, olha isso! Só dá uma cheirada aqui Nossa, cheira que nem água do lago É o meu perfume especial Eu fiz com as flores vindas do jardim Cheira Ah, sim! Este é o mais belo perfume do mundo Sim, vovô Você gosta dele, George? Não O George não gosta do cheiro das flores, vovô Tome esse balde, George Você pode fazer um perfume de outra coisa Eu tenho um monte de adoráveis coisas cheirosas na minha horta Esse é o alecrim Eu gosto de usá-lo na minha comida Hum, cheiro interessante Isso é hortelã Uh, isso tem cheiro de hortelã Demais Eca Essa é a lavanda Uh, essa cheira como o perfume da vovô Piggy Uau, isso é um cheiro forte de lavanda Ah, vovô Piggy Você está cheirosa Obrigada, vovô Piggy Vovô, vovô, cheira isso Ah, o que é isso? Isso aí é o meu perfume Música Tchau.